Hoje é sexta-feira, o dia é na quebrada Hoje é sexta-feira, o dia é na quebrada Hoje é despedir, é minha namorada Nigga, eu durmo aqui, depois durmo ali Mano, que safoda, minha vida é arriscada Hoje é sexta-feira, o dia é na quebrada Hoje é despedir, é minha namorada Nigga, eu durmo aqui, depois durmo ali Mano, que safoda, minha vida é arriscada Minha vida é arriscada Mano, que safoda, minha vida é arriscada Minha vida é arriscada Mano, que safoda, minha vida é arriscada É mais um dia, durmo fora de casa Vou fazer o combo da semana Só pra pôr o pitão na mesa Entro para a via com a bereta na cintura Tiro qualquer criatura, minha mira toma a beleza Beijo na princesa, tenho filha pra criar Eu não vou esperar o emprego que o Jailão nos tá a dar Pra que tu seres formado se não vais trabalhar? Quando procuras emprego, escolhe os filhos do papá E se conseguis emprego, tens de tecunhalar É a vida que eu escolhi, podem me apunhalar Que Deus perdoe meus pecados que andam a prejudicar Usa arma pra ameaçar, nunca foi pra matar Mas se o nega reagir, vou ter que disparar Eu vou ter que disparar Hoje é sexta-feira, o dia é na quebrada Eu já despedi a minha namorada Nigga, eu durmo aqui, depois durmo ali Mano, que safoda, minha vida é arriscada Hoje é sexta-feira, o dia é na quebrada Eu já despedi a minha namorada Nigga, eu durmo aqui, depois durmo ali Mano que se foda, minha vida é arriscada Que Deus perdoe os meus pecados que andam a prejudicar Usa arma pra ameaçar, nunca foi pra matar Mas se nega reagir, vou ter que disparar Eu vou ter que disparar Eu vou ter que disparar